O esporte mobiliza as pessoas, seja aquelas que se unem para torcer pelo seu país em Olimpíadas e Copas de Futebol, até para gerar aquelas discussões típicas. No vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas situações em que os fãs de esporte se uniram para sofrer. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira o pior momento no esporte. Tropeço Dramático Nós sabemos que os atletas passam 4 anos se preparando para participar de uma Olimpíada e o trabalho não é pouco até chegar a esta competição. Por isso, na hora da competição, é a hora do atleta dar tudo de si para conquistar a vitória. Mas esta atleta do salto com obstáculos acabou perdendo a prova de uma forma dramática. Ela simplesmente tropeça em um dos obstáculos e acaba caindo de cara no chão. Depois disso, só resta voltar para casa e começar a treinar para a próxima competição. A queda do skatista Diferente do caso do atleta que mostramos anteriormente, este aqui nem esperou entrar na prova para cair. O skatista japonês caiu antes da prova, o que pode ser uma boa vantagem para ele. Ainda assim, a queda poderia ter o prejudicado na competição, causando alguma lesão, por exemplo. Por sorte, ao que tudo indica, este não foi o caso. Mas ainda assim, vale a pena que os atletas fiquem mais atentos mesmo fora das competições. Juiz atingido E quando os atletas estão bem preparados para fazer uma prova perfeita, ainda assim, algumas coisas podem acontecer e acabar prejudicando a sua performance na hora da prova. E este atleta de uma modalidade de arremesso acabou atingindo em cheio um juiz que, com toda a certeza, não ficou muito feliz com isso não. Corrida com obstáculos O primeiro caso que mostramos para você da atleta que acabou tropeçando em um dos obstáculos durante a prova não é o único, para a infelicidade dos atletas desta modalidade. Veja só o caso deste atleta que também acabou tropeçando e caindo, mas ele, diferente da mulher do primeiro caso, resolve continuar tentando e ainda se levanta e ultrapassa mais um obstáculo. Mas infelizmente, já não há muito o que fazer para recuperar a prova nessa altura do campeonato. Sem ressentimentos Ao final de uma luta, é normal que os atletas se cumprimentem, um parabenizando a vitória do outro, até mesmo como um sinal de respeito. Mas nas Olimpíadas realizadas no Rio, um dos atletas simplesmente se recusou a cumprimentar o adversário depois da derrota. Veja que o atleta chega a seguir o outro com uma das mãos esticadas, mas ele realmente não quer o cumprimento do seu adversário. Podemos dizer que este, com certeza, não tem o espírito esportivo. Levando tudo o que está no seu caminho Este competidor de uma modalidade dos Jogos Olímpicos de Inverno acabou levando tudo o que estava no seu caminho com ele, incluindo uma vassoura dos trabalhadores que fazem a limpeza do lugar. Mas se você acha que isso o afetou, está enganado. Ele concluiu a prova e não deixou que a vassoura na pista o abalasse. No final, o único impacto desta vassoura foi a cena que ela criou e a tensão entre os torcedores, é claro. Queda na ginástica artística Como nós dissemos no início do vídeo, os atletas se preparam durante 4 anos para participar das Olimpíadas. Por isso, o mínimo erro nas provas pode ser um grande desastre. E na ginástica artística, uma das piores coisas que podem acontecer é uma queda. E quando isso acontece, os atletas já sabem que não foram tão bem quanto precisavam. E esse atleta se apresentou de uma forma espetacular, executando piruetas lindas. E por conta de um cálculo errado na hora de parar, acabou caindo e perdendo a prova. A gente pode ver a tristeza dele no vídeo, né? Caiu e levou o cenário junto Durante as apresentações de patinação no gelo, os atletas alcançam uma velocidade muito considerável. E isso pode acabar trazendo algumas consequências, principalmente quando ocorre uma queda, por exemplo. E foi justamente isso que aconteceu com esta patinadora que caiu durante a sua apresentação e acabou derrubando o cenário com a força do impacto. Felizmente, ela não teve nenhuma lesão, nem ferimentos graves. Mas certamente os juízes não deram a ela uma nota muito alta após a apresentação. Queda na curva Este esporte não é muito popular no Brasil, principalmente porque nós não temos atletas participando de muitas modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas a lógica é bastante semelhante às corridas que estamos acostumados, a não ser pelo fato de que os atletas estão sempre usando patins. Neste caso, os dois atletas estavam correndo quando um deles acabou se desequilibrando completamente e caindo. Ele chega muito perto do segundo atleta que, por sorte, não é atingido. Já as laterais da arena acabaram sendo atingidas em cheio pelo atleta e estas não saíram ilesas, como você pode ver nas imagens. A atleta mostra mais do que gostaria Parece que o uniforme usado pelos atletas do polo aquático pode ser um não mais adequado e indicado para a modalidade. Neste caso, uma das atletas acabou mostrando mais do que gostaria do seu corpo durante um movimento. Mas ela parece não ter ligado muito para a situação constrangedora e continuou o jogo sem olhar para trás. Mas talvez seja a hora de rever os uniformes do esporte. Caindo na prova de sincronismo As provas que exigem dos ginastas uma maior sincronia parecem ser muito mais difíceis de serem executadas. No caso destes dois atletas, eles estavam indo muito bem no que se refere à sincronia. O problema aqui foi outro. Um dos atletas acabou caindo para fora da área da prova e precisou ser amparado por uma das pessoas que estavam por perto. Por sorte, havia alguém ali para segurá-lo. Ainda assim, a nota final dos dois não deve ter sido uma das melhores depois deste pequeno erro de cálculo. Queda na patinação artística A patinação artística é um verdadeiro espetáculo. Todos os movimentos em sincronia, a dança e tudo mais. Mas o problema é que o esporte não é um dos mais fáceis e muitos atletas acabam sofrendo quedas durante as provas que realizam. E está aqui um exemplo disso. Durante uma pirueta no ar, os dois atletas acabam tendo um problema e os dois acabam caindo. Por sorte, nenhum deles teve ferimentos graves, mas infelizmente, os juízes não foram caridosos com eles. Vestido atrapalha dupla Como nós dissemos, a patinação artística é uma verdadeira arte. Esta dupla que estamos mostrando domina esta arte de forma impressionante. Mas para chegar a esta perfeição não foi fácil. Eles treinam juntos desde os 4 anos de idade e a apresentação deles foi perfeita. O único problema foi o vestido da patinadora, que acabou deixando à mostra algo que não deveria estar. Infelizmente, eles ainda acabam perdendo alguns pontos por causa disso. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like e também ative o sininho de notificações para compartilhar tudo. E também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. E eu estou esperando você em cada um deles. E aí, eu estou esperando você assistir.